Puxa vida! E agora, senhoras e senhores, aplausos, por favor, para o nosso segundo e último número da noite, o Sr. Gaylord Robinson! Boa sorte, pai! Tenho tido uma vida boa, disso eu não posso reclamar. Criei um filho, tenho uma esposa, mas o tédio veio pra ficar. Tem alguma coisa dentro de mim, gritando pra se libertar. Acho que enfim chegou a hora da minha vida transformar. Quero cantar, quero dançar, quero tocar o céu, quero ser feliz, soltar a voz e me libertar. Finalmente ser quem eu sempre quis. O que eles estão fazendo? Não sei, mas é muito bom. É a nossa chance de assassiná-los. Será que o Gumball viu? Talvez ele note o valsapão. Voar como um pássaro livre e contente Bater minhas asas, vou desabrochar Como uma joia rara, um navio no mar Um cão sem coleira, um rei a governar Eu sei que a vida vai sorrir novamente pra mim Apareça, assassino e lute como homem! Fora dos efeitos especiais Debaixo dos assentos Quem é esse cara? É o meu pai! Manda ver, velho! Eu quero ser livre Eu quero ser livre Eu quero ser livre Senhor Robinson, venha comigo! Está em perigo! Não, vai embora!